Música Amado e amada de Deus, hoje dia 12 de dezembro, hoje é segunda-feira e hoje é dia da padroeira principal da América Latina, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E a história da Virgem de Guadalupe é uma história muito, muito, muito bonita, muito, muito até intrigante, né? Que envolve muitos milagres, né? Então, ela é uma Virgem que apareceu a um índio, né? Juan Diego, João Diego, né? Que hoje ele é santo, né? E isso foi no século XVI, lá em Guadalupe, né? No México. E quando ela aparece pra esse índio, né? Ela fala pra ele levar uma mensagem pro bispo local, né? Dizendo que era pra ser construída uma igreja ali naquele local, né? Pra veneração de Nossa Senhora. e ali ela se revela como mãe cheia de ternura para com as pessoas enfermas, para com as pessoas aflitas. E ali quando o índio vai conversar com o bispo, o bispo ficou meio assim, olha, né? Tá. Mas não deu, assim, muita atenção. Não conseguiu identificar de fato. É muito difícil. E ali, então, o índio, ele volta lá no local e Nossa Senhora fala, né? Pra ele, fala, leva uma prova pra... para o bispo. E ali ela apresenta flores e era um momento, né? De uma estação muito fria. Então, ali, um local que nevava, que não tinha condição de ter aquelas flores. E ali ele coloca essas flores no seu manto, né? Naquela roupa. Eu esqueci o nome dessa roupa que ele usava. Não me vem na cabeça. Mas aí ele foi recolhendo e colocando nesse manto dele, né? Nessa... E aí quando ele chega para o bispo e fala, olha, Nossa Senhora mandou um sinal. No que ele abre, cai aquele mundo de flores, que já era um sinal muito grande, porque era impossível se ter aquelas flores, né? Naquele momento. Mas no manto dele fica estampado a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E aí tá. E aí passa o cianos, os cientistas foram estudar aquele manto, aquela pintura, né? E o que que se percebeu? Que não tem sinal de pincelada. É como se fosse uma fotografia, mas na época não se tinha esse tipo de... Como fala? Não tinha essa fotografia, não tinha nada disso. Não tinha chegado a esse grau de evolução. Ao mesmo tempo, a tinta que foi usada não é nem uma tinta conhecida. E uma tinta que não oxida, né? Então, assim, muitas pinturas a gente vai ver que precisa sempre ser feita a restauração. Porque a pintura, ela vai oxidando. Não, essa não oxida. O tecido é um tecido simples, não é um tecido próprio para ter durabilidade. O tecido não se desfez. E outro fato muito interessante, né? Tem um fato que fala que é como se o próprio tecido tivesse um pulsar. Como se fosse um coração batendo. E outro dado, né? Que é belíssimo. Quando você analisa a pintura, você olhando os olhos da imagem estampada no manto, você vê o índio, né? Juan Diego, olhando para Nossa Senhora na pupila. Então, é belíssimo. Só para quem já foi em Guadalupe, sabe da emoção que é estar ali diante dessa estampa, dessa pintura. Quem já foi lá, sabe também, sente nessa presença de Deus. Eu acho que é esse o ponto. É sentir a presença de Deus, sentir também a presença de Nossa Senhora querendo estar junto de nós, para cuidar de nós. Mas vamos lá, né? Vamos para a passagem de hoje. E a passagem de hoje é Mariana, né? De Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação aos meus ouvidos chegou, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos diante dessa passagem do evento que acontece com Maria. E é bonito porque Maria, após a visita do anjo, após dizer sim ao projeto de Deus, ela começa a sua missão. A missão de servir, a missão de cuidar. E ela é a que vai cuidar de Isabel, a sua parenta. E ali ao ir ao encontro de Isabel, quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança pula no ventre e fica cheia do Espírito Santo. Então Maria é aquela que traz, aquela portadora do Espírito Santo, porque ela carrega o próprio Jesus no seu ventre. Maria é aquela que nos leva para junto de Jesus. nos apresenta todas as graças do céu. E ali quando Maria vai visitar, e esse local, já estive lá nesse local do encontro de Maria com Isabel, e é uma montanha muito alta mesmo, é uma escadaria grande, mas grande, 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 grande. Você sobe, 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 né? Para chegar lá. E na hora que você chega no topo, você vê duas imagens no tamanho real de duas mulheres grávidas, né? Nesse encontro. E é bonito, né? Ver que ali não foi o encontro de duas pessoas, foi o encontro de quatro pessoas. Jesus, João Batista, Maria, né? E Isabel, né? E o encontro onde juntas elas podem louvar a Deus, né? E é muito bonito isso, porque Isabel, ela louva a Deus com o olhar para Maria. Olha, bendita és tu, porque acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu, né? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E às vezes a gente não presta atenção nessa frase. E como a gente pode merecer também que Nossa Senhora venha nos visitar? E nos visitar com graças e bênçãos. Merecimento nós não temos. Mas Deus, Ele nos concede também essa graça. Mesmo assim, Maria vem. E é interessante porque me vem muito essa realidade da mãe com o filho. Que o filho pode ser o maior bandido. O filho pode ser a pessoa mais ruim do mundo. A mãe nunca deixa de amar, de cuidar e de fazer por Ele, né? Então, a palavra de hoje é também nesse ponto de eu poder contar com Nossa Senhora, né? E ali Nossa Senhora, diante da fala de Isabel, fala A minha alma engrandece o Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria é aquela que sempre aponta o olhar para Deus. Então, que a gente possa ter em Maria aquela que nos oferece as coisas de Deus. Aquela que nos apresenta, né? É Jesus apresentando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.